Bem-vindos ao circuito de Barcelona-Catalunya, aqui na Espanha, para esta que deve ser uma corrida muito disputada. O grid da Fórmula 2 de hoje vai encarar uma pista reformada na Catalunha, sem a chicane no setor final, reduzindo os tempos de volta e o tempo total da corrida para 4,6 quilômetros e 14 curvas. Na verdade, este era o desenho original da pista, que não era usado desde 2007. Agora, vamos ao grid de largada. Um esforço fantástico ontem de Logan Sargent lhe rendeu a pole position. E começando ao lado, na segunda posição está Théo Pocher. Analisando o resto do grid, nós temos... Vesti, o Lawson, Ryan e Sunny, Duhann, Daruvala, Iwasa, Caldwell, Marino Sato, Boshon, Drogovich, Dennis Holger, Enzo Fittipaldi, Calderon, Cordill, Williams e Marcus Armstrong. Nova Lack, Hughes, o Vips e o Richard Verscur completa o grid. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bom trabalho, primeiro lugar, corrida ganha, mandou bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.